Agora um alerta. A partir de novembro, o Ministério da Saúde vai substituir a vacina oral contra a paralisia infantil pela versão injetável. Por isso, cartão de vacina em dia é importante para a saúde. Mas você sabe em qual idade correta é aplicada cada imunizante? A reportagem te conta. No Brasil, o calendário vacinal é definido pelo PNI, Programa Nacional de Imunizações com Vacinas, que vão desde o nascimento da criança até a fase adulta. As crianças, elas começam a receber a vacina ao nascimento. Na hora que ela nasce, ela recebe a vacina contra hepatite B na maternidade. E antes de ter a alta da maternidade, ela recebe também a BCG, que protege contra as formas graves da tuberculose. Depois, o calendário, ela tem vacina aos dois, aos quatro, aos três, aos dois, três, quatro, cinco, seis e aos nove meses. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria e Sociedade Brasileira de Imunização, o calendário vacinal do adolescente contempla uma série de imunizantes, entre eles a vacina do HPV, uma proteção essencial nessa fase da vida. Márcia ressalta a importância de os pais levarem seus filhos para se imunizarem mesmo na adolescência. Com nove anos de idade, né, antes de entrar aí na faixa aí do adolescente, a criança já mais, de mais idade, né, ela já é convocada para receber essa vacina do HPV. A vacina do HPV é importantíssima, tanto para menino quanto para menina. É uma proteção para o futuro dessas crianças, né, o futuro, quando eles estiverem adultos, eles não adquirirem doenças causadas pelo vírus HPV. Então é importante os pais pararem com esse tabu, né, é levar mesmo. Criança e adolescente, eles não vão com facilidade à unidade de saúde, precisa do empenho dos pais para poder levar, né, para eles receberem as vacinas importantes para essa faixa etária. Quero lembrar também que a HPV, na rotina, ela está de 9 a 14 anos, mas com a procura nos últimos tempos foi muito baixa, o Ministério da Saúde está fazendo um empenho para buscar o público até 18 anos. Então, assim, vamos aproveitar essa oportunidade, porque isso não é sempre, né, a faixa é até 14, mas nós estamos autorizados pelo Ministério da Saúde para aplicar essa vacina até 18 anos. Sadiane é mãe do Luiz Gustavo e trouxe o filho para se vacinar contra o HPV e a CWY. Para ela, é importante manter a vacinação em dia. A gente tem essa facilidade, né, assim, esse recurso muito bom, né, então, assim, eu vejo que é muito bom cuidar da saúde, se a gente pode, né, tem, então é muito bom, tem que, eu acho muito importante isso, cuidar da saúde dos filhos, né, é muito legal, é muito bom. Eu sempre procurei ter esse cuidado, né, de nunca deixar eles sem vacinarem e procurar não deixar acumular, né, assim, então eu sempre procurei ter esse cuidado. Agora, mesmo ele, eu achei que era com 11 anos, né, HPV, mas pude descobrir que é a partir dos 9, então, assim, algumas coisas foram mudando, né, e agora já estou começando a atualizar novamente a carteira de vacina dele. Segundo a coordenadora, incentivar a vacinação no período gestacional é essencial e garante a proteção passiva do recém-nascido. Toda gestante, ela precisa estar com a vacinação dela atualizada. Ela vai tomar mais tipos de vacina dependendo da situação vacinal. Nós precisamos avaliar a situação dela em relação ao tétano, precisamos avaliar a situação dela em relação a hepatite B, né, e a vacina que é obrigatória, que toda gestante realmente precisa tomar, mesmo que ela esteja com a vacinação dela de criança e adolescente toda em dia, ela precisa receber uma dose da DTPA, que ela protege contra difiteria, tétano e coqueluche. Elas representam um grande avanço da ciência aplicada à medicina, e é capaz de proteger contra doenças que podem causar danos irreparáveis à saúde. Por isso, a vacinação de pessoas mais velhas é ainda mais crucial. O A.E. é muito importante, né, porque proteger, né, das doenças, né, Covid, dengue, herpes, entendeu? Tudo me pegou, então eu tenho que me cuidar, porque senão não dá pra aguentar não, né? As pessoas de 60 anos acima, elas recebem anualmente a vacina da influenza, né, a vacina da gripe. E, nos últimos tempos agora, recebem também a vacina da Covid. É muito importante que estejam sempre atualizando a vacinação contra Covid, sempre que forem chamados a seguir o que está agendado no seu cartão. E é feita uma avaliação, né, da situação vacinal também dessas pessoas de 60 anos acima, em relação ao tétano, difiteria, né, em relação à hepatite B. A partir de novembro, uma decisão do Ministério da Saúde vai substituir a vacina oral da poliomielite, conhecida como Zé Gotinha, pela versão injetável. Mas pode ficar tranquilo, o Zé não vai desaparecer. Pelo contrário, ele segue firme e forte na promoção à vacinação e saúde. A vacina contra polio, né, essa vacina oral que deu origem aí ao personagem Zé Gotinha, né, que mesmo com a saída dessa vacina, o personagem Zé Gotinha vai continuar aí como um símbolo do Programa Nacional de Imunizações, tentando estimular todos, né, a manterem o calendário em dia. Para melhorar a questão da qualidade e garantir a manutenção dessa erradicação da poliomielite, o Ministério da Saúde já estava programando, isso é uma orientação da Organização Mundial de Saúde. E agora o Ministério aderiu, né, a essa orientação da Organização Mundial de Saúde, retirando totalmente essa vacina oral. Então, a criança vai receber a vacina da poliomielite aos dois, aos quatro, aos seis meses e uma dose de reforço com 15 meses, quer dizer, um ano e três meses, ela recebe uma dose de reforço desta vacina inativada.